Eu não acredito que eu consegui Depois de 5 diamantes Eu tenho certeza que vai valer muito a pena Com essa luneta aqui Eu vou poder olhar o amor da minha vida A princesa do castelo Mas cadê ela? Ah, eu tô vendo E ela tá indo pra ponta Mas pera lá, parece que ela tá olhando pra cá O quê? Ela tá acenando Isso não é possível Como que a princesa tá me vendo daqui? Eu só posso tá ficando maluco Será que é mesmo pra mim? Ela tá dizendo que sim Ah, eu não acredito Eu vou lá Eu não quero nem saber Eu sei que eu não tomei banho Mas eu acho que pro nosso amor Isso nunca vai ser um problema Minha princesa, eu tô a caminho E eu tava certo A princesa tá lá em cima me olhando Ah, eu quero muito me declarar pra ela O quê? Ela parece que tá com um livro na mão E jogou aqui Ah, eu tô mesmo apaixonado Esse livro tá com o perfume dela E eu vou ter que ler Vamos ver o que que tá escrito Poder te ver mesmo aqui de longe É o que faz meu dia feliz Eu quero muito te conhecer, meu admirador Assinado, princesa Ai, meu coração Isso tá parecendo um sonho Princesa, meu amor Cadê ela? Eu não acredito Ela não tá mais lá Mas tudo bem Porque o meu coração já tá cheio de amor E eu não quero nem saber Essa noite eu vou pegar as escadas E vou subir no alto da torre Pra me declarar pra ela Ai, que dia mais lindo Na verdade, se for pensar Ainda quase nem é dia O sol tá nascendo Mas eu tô tão ansioso Pra me declarar pra princesa Eu já vou pegar meus suprimentos aqui As escadas que eu vou precisar Um pouquinho de terra Ai, também de comida Quem sabe ela não aceita um pãozinho E agora, antes de todo mundo acordar Eu tô indo, meu amor Tá parecendo um pouco alto isso daqui Ainda bem que eu trouxe essas terras Um pouquinho aqui Agora eu já tenho altura Pra colocar as minhas escadas Vai, vai Só mais um andar Eu já tô vendo até o nome dela ali Tô chegando, meu amor Ai, que madeira mais dura Mas ela é a única coisa Que me separa da princesa Então vamos, madeira Isso! Consegui Eu tô aqui em cima Nossa, mas que barulho é esse? Ai, eu acho que eu exagerei no barulho Ai, pera lá, princesa É você mesma Davi, Davi Você veio, eu não acredito Eu recebi o teu livro Na verdade, eu ainda não tirei ali do bolso Ai, eu sou tão apaixonado por você Eu tava contando os dias Pra poder te ver assim de partinho Que barulho é esse? Não é possível Parece que eu escutei uma voz de homem No quarto da minha filha O que que tá acontecendo aqui? Eu não tô entendendo nada Eu vou chamar os guardas Que homem é esse, minha filha? Não, pai Os guardas não Eu sou apaixonada por ele O quê? Ai, vocês escutaram isso? Ela tá apaixonada O que que você tá comemorando, moleque? Nada, senhor É que eu também sou apaixonado pela sua filha Apaixonada é uma ova Você vai se mandar daqui Antes que eu chame todos os guardas Onde já se viu a minha filha se meter Com um garoto tão pobre igual você? O quê, pai? Mas isso daí nem importa O que importa mesmo é o que eu sinto por ele Isso pra mim não importa Se manda daqui, moleque Só aparece quando for milionário, viu? Mais, 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 mais Eu não quero nenhum mais Guardas! Ai, tá bom, tá bom, tá bom Eu vou me mandar Ai, como que eu vou fugir daqui? Rápido, pra baixo, pra baixo, pra baixo Alguns momentos depois Ih, McDonald's graça Ih, eu quero o milk shake Ai, galera Ai, eu vou perder meu trabalho Sai daqui, sai daqui Não pode ficar aqui em cima, não Ih, que atendente chatão, hein? Ai, você quer saber? Eu tô de saco cheio Eu vou me demitir desse lugar Fala sério Não tá valendo nada a pena Ai, mas se bem que a minha princesa ainda tá ali E tudo que eu tô fazendo aqui é por ela Juntando cada centavo Mas até agora eu só tenho esse diamante que eu ganhei E mais dois que tão no baú Pelo visto o pagamento de hoje vai dar só prejuízo Porque esses villagers só fazem bagunça Então a festa é aqui Ah, ah, quem que tá falando? Ai, Jorginho Ô cara, como você tá diferente, primo Por que que você tá todo verde? Tá tudo cheio do dinheiro Olá, Davi É isso mesmo Agora eu tô podre de rico Nossa, Jorginho Você tem que me falar como que você conseguiu, cara Eu tô precisando de dinheiro Fica tranquilo, primo Dinheiro não quer problema, ó Eu vou te dar umas dicas aqui Porque eu tô vendo que você tá vestido de atendente E ó, trabalhar não dá dinheiro não Fica tranquilo que eu tenho uma coisa bem especial aqui Que só funciona com o que é colorido Um machadinho desse em você E amanhã você já vai acordar quase um milionário O quê? Você tá falando sério, primo? Ah, então vai, vai, vai Eu preciso muito ser um milionário Ah, então tá bom Vai Mas o que que aconteceu? Parece que eu tô em casa mesmo Tem até esse livro aqui Primo, eu sei que não é fácil não ter dinheiro Espero que isso te ajude Dica Minerar para ganhar dinheiro Assinado, primo Jorginho Então é verdade o que aconteceu? Jorginho me bateu com aquele machado E agora tá até escrito aqui em cima Colete um milhão para ganhar Isso quer dizer então que eu vou ser um milionário E logo, logo eu vou poder ir atrás da minha princesa Ai, ai, eu tô tão animado Mas o Jorginho falou que eu vou ter que minerar para ganhar dinheiro Beleza Então eu vou aproveitar e apostar tudo em mim Porque eu tenho esses dois diamantes Que eu ganhei depois de trabalhar um mês no McDonald's E o livro que a princesa deixou para mim Assinado, princesa Tudo por você, meu amor Mas então vamos lá Eu já vou fazer a picareta aqui Um, dois, três Picareta de diamante Eu acho que começamos bem Então o Jorginho falou que é só eu minerar Então eu vou ganhar dinheiro A gente pode começar com essa terra aqui Eita Mas aqui em cima não mudou nada Talvez é só com pedra então Porque eu podia já achar uma caverna Perfeito E até uma abóbora aqui vai saber lá o que tá fazendo Mas agora, pedrinhas Vem pro Davi Olha só, meu dinheiro tá aumentando Eu já tô com 75 reais Agora é só eu ir quebrando E logo, logo Já vou ser um milionário De pedra em pedra Já temos 3 mil reais Agora o que será que dá com esse cobre? Ah, olha só O dinheiro tá aumentando bem mais Somente com esses quatro minérios Eu já consegui mais de mil reais Então talvez o melhor aqui Esteja eu achar alguns minérios Aí eu consigo grana cada vez mais rápido E eu também consigo fazer uma armadura, né? Porque se algum monstro me ver assim Eu tô alascado E não sou zumbi que vai achar que eu sou um deles com essa roupa Dá uma olhadinha no tamanho desse lugar Agora sim Um pouquinho de cobre E o que apareceu? Apareceu que eu ganhei uma picareta de cartão Mas pera lá Dá uma olhadinha pra essa belezinha aqui É uma picareta com 3 cartões de crédito Isso porque eu sou um milionário Ou melhor, eu só tenho limite de crédito, né? Na verdade não é nem dinheiro Mas o importante é que dá uma olhadinha na velocidade disso aqui Eu já tenho 6.500, 7.000 Nossa, o minério de ferro deu muito E aqui tem mais de cobre O esquema é a gente tentando pegar minério Ai, pera lá que apareceu mais uma mensagem Eu acho que essa mensagem é do desafio, o dobro ou nada É, eu acho que é só eu clicar aqui então 21.000 reais Eu tava com 10.000 e agora eu tô com 21 Parece que eu tô é com sorte mesmo Isso se chama amor O amor faz essas coisas Como eu tô apaixonado E tô indo atrás da minha paixão Eu tô tendo muita sorte Um pouquinho mais de ferro E o esquema é pegar tudo mesmo Até o lapis lazuli Porque parece que tudo me dá mais dinheiro do que a pedra 49.000 reais E logo, logo já vamos pro 50 Então, o que ficou isso? Eu consegui alguma conquista Aqui tá dizendo que eu ganhei um terno Mas eu ainda continuo com essa roupa velha Uh, 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 uh Dá uma olhada nisso É tipo um terno É só eu vestir ele assim Nossa, eu tô muito bonito Eu tenho até aquele óculos de ouro Que as pessoas ricas usam no olho Ah, isso é porque eu ainda só tenho 50.000 reais Imagina quando a gente chegar em um milhão Mas pensando bem Do jeito que eu tô bonitão E tenho essa picareta de cartão de crédito Talvez o rei deixe eu sair com ela agora Meu amor, eu te vejo daqui de baixo Falando embaixo Por onde é que eu vou ter que passar pra te ver Ah, e essa não Seu pai já tá ali Quer saber? Agora eu já tenho uma roupa de rico Eu vou ir lá falar com ele Ele vai ter que me aceitar Mas que cheiro de pobre é esse? Não acredito Ele já tá me chamando de pobre E além disso de fedido Ah, eu devia saber É você, né garoto? O menino que deixou a minha filha apaixonada Você vai ver só Não, não, não Não, seu rei Pera, pera Eu posso explicar tudo Eu sei que foi muita ousadia Subi a sua torre e tudo mais Mas é que eu tô realmente apaixonado pela sua filha E olha Agora eu já tenho até essa roupa de rico E tenho esse cartão de crédito Em formato de picareta Ah, essa picareta tá interessante mesmo, hein Ai, mas ainda continua com cheiro de pobre O quê? Ai, não pode ser Eu já tenho 50 mil Ah, 50 mil, né 50 mil eu tinha quando eu tinha 3 anos de idade, moleque A hora que eu falei milionário Não era brincando, não Ah, eu não acredito Ai, mas tudo bem, seu rei Você vai ver só Eu vou conseguir um milhão E eu vou ter a chance de sair com a sua filha Me aguarde, você vai ver só Ha, ha, moleques Ai, mas que raiva do meu pai Mas o Davi vai conseguir sim Eu tenho certeza Ah, ainda bem que eu tô com sorte Tá cheio de ferro nessa caverna E não vai demorar muito Pra eu conseguir um milhão de reais E finalmente sair com a minha princesa Ha, ha Agora olha só o tamanho disso daqui Deve ter algum minério dando sopa E esse ferro E até a redstone A redstone eu ainda não tentei Vamos ver se ela dá bastante dinheiro Nossa Dá mais de mil reais cada redstone Isso daqui é o paraíso mesmo Uh, uh, uh E acabei de encontrar É um diamante e ferro ali do lado Ha, ha, ha Parece que hoje é meu dia de sorte Vem pra cá, diamantinho Uh, uh, uh Em pouco tempo Eu já tô quase multiplicando meu dinheiro por dois Já estamos chegando na casa dos 100 mil E pra variar Tem mais ferro aqui nessa caverna Pera lá, o que que foi isso? O quê? O homem rico apareceu Ué, ele tá atirando em mim Ha, é Você quer saber? Vem pra cá, rapaz Eu vou te pegar Sai, sai Eu vou fazer um buraco pra você cair Aí, pera lá Eu já matei ele E ele dropou a arma que ele tava atirando em mim Deixa eu dar uma olhadinha nisso aqui Uh, isso aqui é uma arma mesmo E tá escrito arma do dinheiro E que ela podia atirar dinheiro, né? Mas na verdade Ela atira como se fosse fogo de artifício Quem sabe assim eu consigo chamar a atenção da princesa E fazer alguma coisa bem romântica pra ela Não seria uma má ideia também testar essa arma nos esqueletos Uh, uh, uh Dá uma olhada no meu dinheiro Parece que eu ganho dinheiro toda vez que eu acerto ele Olha só, já tô com 220 mil Mais um pouquinho Uh, 250 Já apareceu mais uma mensagem aqui Aí, sai pra lá, chulé Sai pra lá não Na verdade, vem aqui que eu vou ganhar mais dinheiro Ah, 300 mil Ai, quem me dera se eu tivesse tido essa oportunidade antes Eu já tô com 300 mil reais E pelo visto, quando eu fiz 250 mil Apareceu a roda da fortuna pra mim Vai tá bem nesse ovo aqui Então eu só preciso colocar Aí, pronto Quem vai fazer a sua aposta? Eu acho que se ela cair no vermelho Eu perco o dinheiro Se ela cair no azul Ah, eu não sei o que acontece A gente vai ter que descobrir Então roda Vamos lá, me dá um milhão de reais Uh, uh, uh Eu ganhei 500 mil Então quer dizer que eu tô muito perto de ter um milhão E de ter um encontro com a princesa Uh, uh, uh Vamos chegar mais perto, né? Vem pra casa um vizinho Vai, vai, quase 900 mil E eu posso agora tentar acertar outros mobs Porque eu tô ganhando 5 mil de moeda quando eu acerto alguém Haha, vocês vão me dar 900 mil reais Ih, já matou O problema é que essa arma é muito forte também Mas agora, pensando bem Eu ainda tenho essa roleta E se eu conseguir ganhar mais 200 mil Pode ser que eu já complete a missão Mas pera lá Eu olhei aqui no meu inventário E parece que quando eu conseguir 750 mil Eu ganhei essa espada De ser a espada do dinheiro Agora vamos ver Não sei não, hein? Ela parece ser muito forte Mas eu não ganho aquele acréscimo de dinheiro Quando eu mato algum bicho Mas tá tudo bem Porque eu tenho certeza que essa espada vai servir Pra deixar o rei bem surpreso E fazer uma moralzinha com ele também, né? Mas agora vamos pro melhor Vamos pra nossa roleta Vai, por favor, por favor Se cair no lugar certo Eu ganhei 20 mil Então é isso O roxo me dá 20 mil reais Agora eu tiro mais uma vez E de 20 em 20 mil A gente vai conseguir chegar em um milhão Uhul Mais 20 mil Vamos lá Mais uma vez Eu espero que você esteja torcendo por mim Se você tá realmente torcendo Comenta aí a palavra dinheiro Pra eu conseguir mais 50 mil reais E ir lá sair com a princesa Então roda Vamos lá Vai, vai, vai Por favor, por favor Uhul Eu consegui Um milhão de reais Consegui chegar em casa Deixa eu dar uma olhadinha Ver se o amor da minha vida Ela tá lá Olha só Ela tá até acenando Eu vou soltar meus fogos de artifício pra ela Pra mostrar que eu consegui E agora eu sou um milionário Uhul Ele conseguiu Nossa, mas isso tá parecendo um sonho Uhul Finalmente eu cheguei Eu acho que ela deve estar me ouvindo lá Ah, ah, ah Oi, senhor rei Que barulho é esse, moleque? E por que você tá apontando essa pistola pra mim? Ai, ai, não, não, não Na verdade, olha só Eu tenho uma espada do dinheiro Olha pra ela Também tem uma picareta E eu também Essa pistola aqui É a pistola só de quem é rico Olha só Eu tenho tudo isso Ah, essa pistola até que tá legal Ai, tá tudo bem Eu vejo que agora você é um milionário E vai Eu deixo você subir lá E sair com a minha filha Uhul Obrigado, senhor rei Eu já vou ensai correndo Antes que ele mude de decisão Vai, Davi A sua hora chegou Ah, eu não tô nem acreditando Eu tô até nervoso Mais alguns degraus E eu já vou lá pra cima Falar com ela Quase lá Quase lá Quase lá Uhul Princesa, você tá aqui Nossa, finalmente você conseguiu Eu consegui, meu amor Tudo por você Olha só Agora eu tenho essa roupa bonita Eu tenho a minha espada do dinheiro E bom, na verdade Eu tinha até uma pistola Mas eu acho que teu pai ficou com ela É, eu sei Essas coisas novas te deixaram bem diferente Pensando bem Eu não sei mais se eu tô tão afim assim Ai, como assim, princesa? Agora eu sou rico Agora a gente pode fazer tudo Eu fiz tudo isso por você Tá bom, ó Então a gente vira amigos E eu finalmente vou ter tempo pra conhecer Quem tá por baixo dessa roupa chique Ai, amigo, amigo Ai, tudo bem Pelo menos agora eu sou rico E a gente pode se conhecer melhor Então é isso, pessoal O vídeo acabou Se você gostou E quer ver um pouco mais da gente É só clicar nesses dois vídeos aí do lado E se você gostou da Sofia aqui com a gente Também escreve lá nos comentários É isso aí Até a próxima Tchau 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 Tchau